Olá, eu sou o Dr. Thiago Becker, cirurgião dentista graduado pelo Nesp, com pós-graduação internacional em anatomia da cabeça e pescoço pelo Miami Anatomical Research Center. E hoje, no Minuto Saúde, nós vamos falar sobre procedimentos para a melhora do contorno e definição mandibular. Existem várias formas de melhorar o contorno mandibular. Para entendê-las melhor, eu gostaria de mostrar para vocês este modelo do osso da mandíbula. Conforme nós vamos envelhecendo, é normal que a gente tenha uma redução da massa óssea e uma queda dos tecidos. Existem diversos procedimentos que vão colaborar para que a gente tenha um aspecto mais jovial e que a gente tenha uma mandíbula mais definida e melhor contornada. Dentre eles, nós podemos fazer preenchimentos à base de ácido hialurônico, que vão devolver o formato e podem ser aplicados com diferentes técnicas, tanto para o público masculino, quanto para o público feminino. Nesta imagem aqui, a gente vê tratamentos para melhora do contorno da mandíbula em um paciente do sexo masculino. Repare como o novo formato conseguido com o tratamento deu características de mais virilidade, características de maior força para o paciente, melhorando a harmonia e o contorno facial dele. Neste outro exemplo do sexo feminino, repare como na foto da esquerda a gente tinha uma definição menor da mandíbula e quando a gente trouxe um destaque maior para esse contorno, deixou um aspecto mais jovial e um aspecto mais belo, evidenciando a diferença entre a mandíbula e o pescoço da paciente. Nesse caso, nós podemos associar tanto a aplicação de toxina botulínica, quanto preenchedores, quanto bioestimuladores de colágeno. Uma das técnicas que usamos aqui é uma técnica que é batizada com o nome da Nefertiti, que foi uma rainha do Egito, que era muito conhecida há 3 mil anos atrás pela sua beleza e pela definição mandibular dela. Caso você tenha dúvidas ou interesse nesse tipo de procedimento, sempre procure um profissional da sua confiança. Nós estamos à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento sobre o assunto.